Bom dia, Ricardo Ismael. Bom dia, Jornal da Manhã. E o Bahia, hein? Segue 100% em casa, né? Rapaz, o Bahia tá que tá jogando em casa, viu? Nesse Brasileiro são três jogos, Ricardo, venceu os três. Sob o comando do Roger Machado, são seis partidas, venceu as seis. E se a gente pegar um apanhado desse ano com o ano passado, o Bahia só perdeu dois de 22 jogos jogando em casa. É um número muito bom, né? Só perdeu pra Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2018. Esse ano segue muito bem, foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. Foi a terceira vitória seguida, né? O Gilberto tinha um jejum já de seis jogos incomodando. E aí voltou a marcar, né? Voltou a marcar. Caiu na Fonte Nova. Não tem pra ninguém aqui dentro do estádio da Fonte Nova, soldar o Bahia e não tem pra ninguém. O Bahia mais uma vez fez valer seu mando de campo e deixou o torcedor feliz da vida. Tricolor começou pressionando o Fluminense. Mas a falta de chances deixou o torcedor apreensivo. Tenso. Nervoso. Até que Gilberto partiu no contra-ataque e deixou o Arthur na boa pra fazer a festa da torcida. Chute, chute cruzado! Chute cruzado! Tubalinha! Só que a alegria durou menos de dois minutos. Nino atropelou Johnny Gonzalez na área. O juiz marcou o pênalti. Está marcando o pênalti o Igor Júlio Benevenuto. Pedro cobrou no cantinho. Sem chances para a Douglas. Gol! Do Fluminense! Aí a pressão na saída de bola do Fluminense funcionou. A Genor vacilou. E Gilberto voltou a marcar depois de seis jogos. Olha a roubada de bola! Gol! Do Bahia! Gilberto! A vitória é porque eu estou aqui nesse estádio. No segundo tempo, o VAR também fez a festa do torcedor. Nino cruzou para a área e os jogadores do Bahia pediram mão de Gilberto. Foi para o chão, Gilberto! Foi para o chão, Gilberto! Cai reclamando que houve um toque dentro da área, Gilberto! O juiz foi consultar o VAR e confirmou o pênalti. E ele marca o pênalti! Marca o pênalti, Igor Júlio Benevenuto! Por reclamação, o goleiro do Fluminense recebeu o amarelo. Na cobrança, Gilberto parou em Agenor. Defendeu o Agenor! Só que o VAR analisou o lance e viu que o goleiro se adiantou. O Agenor adiantou, né? Como já tinha amarelo, o jogador levou o segundo e foi expulso. Gilberto de novo na bola. Dessa vez, ele não perdoou. Gol! Do Bahia! Com um jogador a menos, o Fluminense ainda esboçou uma reação. Gans cobrou falta e Douglas espalmou. João Pedro sozinho não vacilou. Gol! Do Fluminense! Com o resultado, o Bahia manteve o 100% de aproveitamento em casa e ganhou mais moral para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mantém o 100% em casa, avança, sobe na tabela e vai com muita moral para a quarta confirmar a nossa classificação aí. Importantíssimo! Luma ao trem! Muito bem, olha, 20 mil pessoas ontem na Fonte Nova, pouco mais de 20 mil. Eu acho que para a quarta-feira vai duplicar isso. Sem dúvida alguma. 40 mil pessoas na Fonte Nova para ver Bahia e São Paulo, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Ontem, Ricardo, chamou a atenção, você viu que a construção dos gols do Bahia foram de maneiras diferentes. Chamou a atenção, primeiro, o fim do jejum do Gilberto, fazendo duas vezes de dois jeitos que ele costuma marcar bastante. De pênalti, teve aquela confusão do Agenor que andou. Torcedor do Fluminense está reclamando que o Agenor não andou. Mas a gente percebeu ali, ele dá quatro pequenos passos. Exatamente. Aliás, quatro pequenos passos é a marcação do golzinho em qualquer barba, em qualquer rua. Então, é muita coisa, gente. O outro gol também foi de oportunismo, ele pressionando o goleiro Agenor na hora do drible. O Agenor vacila, ele rouba a bola e faz o gol. Também é o melhor estilo Gilberto, pressionando, correndo, se dedicando. Chamou a atenção também a questão do VAR. Interessante essa questão de ser marcado o pênalti, de ter revisto a adiantada do Agenor, por menor que tenha sido, pelo menos aparentemente, visualmente. Mas chamou a atenção. E aí, por isso, a gente vê que o Bahia deu esse salto aqui, foi parar em oitavo lugar. Muito bem o Bahia, Ricardo. Porque, ó, G6, ó. Flamengo tem 10, Santos tem 11, São Paulo e Corinthians também tem 11. O Galo tem 12, o Palmeiras já se distanciou um pouquinho. Quatro pontos na frente do Galo. Mas olha aqui, o Bahia está muito próximo dessa zona de classificação. E é importante que, nesse momento, o Bahia esteja brigando bem aqui, nessa parte de cima. Zona de rebaixamento aqui para a gente arrematar. Grêmio, Havaí, CSA e o Vasco, que parece estar numa draga sem fim, agora sem o Maxi Lopes, que pediu para sair do time. Não está fácil não, viu? Tchau, tchau, tchau.